Música Vou te comer na noite inteira, você cheia de tesão Fica de pato e pina a bunda Fica de pato e pina a bunda Olha pra trás e manda Agora me chama de maridão 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 Por cá tu tá no tabo, você tá botando cheio de pressão Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Sem querer querendo, sem querer querendo Botei no seu cu e tu falou que tá doendo Sem querer querendo Sem querer querendo Botei na taxota e tu falou que tá doendo Tá doendo, tá? Tá doendo, tá? E vai sentando na piroca Cuidado pra não machucar Devagar, 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 devagar pra não machucar Vou te comer na noite inteira, vou ser cheia de tesão Fica de patitinho na boda Fica de patitinho na boda Olha pra trás e manda Agora me chama de maridão 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 Tá tucando, tá, você tá botando cheio de pressão Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Sem querer querendo, sem querer querendo Botei no seu cu e tu falou que tá doendo Sem querer querendo, sem querer querendo Botei no seu cu e tu falou que tá doendo Tá doendo, tá, tá doendo, tá E vai sentando na piroca, cuidado pra não machucar Devagar, 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 devagar pra não machucar Tchau, 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 tchau.